No próximo capítulo de Pantanal, Jove decide ir até o local onde o avião de sua mãe caiu. O rapaz procura algo nas proximidades do rio e nesse momento sente que uma pessoa está o observando. O que ele vai encontrar no local será algo surpreendente, de deixar qualquer um de cabelos em pé. Ainda nesse capítulo, Juma coloca Muda contra a parede e a obriga a contar toda a verdade sobre o que ela esconde. Muda percebe que está sem saída e acaba contando toda a sua história. Juma vai se aliar a Muda para acabar com Tenório de uma forma surpreendente. Jove tem a ideia de homenagear Madeleine e convida o velho do rio para participar. O homem sucuri percebe que esse é o momento certo para aparecer diante de seu filho e o reencontro entre os dois levará o público ao delírio. José Lucas chega na fazenda de Zé Leôncio tocando um berrante e Zé Leôncio fica em choque ao olhar para o rosto do homem. Durante a homenagem que Jove preparou para a mãe, no dia do seu aniversário, Madeleine vai fazer a sua volta triunfal. Tudo começa quando Jove fica tão impactado com a perda de sua mãe, que decide fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Momentos antes de embarcar para o Rio, Irma conversa com Jove e comenta... Eu não estou acreditando até agora que uma coisa dessas aconteceu. Que tragédia, meu Deus do céu! E agora? O que vai ser de mim? Eu não consigo imaginar como é a vida sem a minha irmã. Jove fala... Eu preciso fazer umas coisas antes de ir, tia. Eu queria ir até o local do acidente. Eu queria ver de perto onde o avião caiu. Ver se eu acho alguma coisa dela nas redondezas, não sei. Aflita, Irma pede... Jove, não precisa ficar remoendo essas coisas dentro de você. Quanto antes a gente voltar para o Rio, melhor vai ser. A sua avó está precisando de nós dois lá. Jove diz... Eu sei, tia. Mas eu tenho que fazer isso. Depois nós embarcamos. Eu quero fazer uma festa também. Irma estranha e questiona... Que conversa é essa, Jove? Esse não é o momento para a festa. Jove responde... Eu sei. É uma festa em homenagem à minha mãe, sabe? Quando eu voltar ao Pantanal, vai ser bem na data do aniversário dela. Então eu queria fazer uma festa de aniversário para homenagear a minha mãe. Irma respira fundo, pensa um pouco e diz... Depois a gente conversa sobre isso, Jove. Vai lá então no lugar do acidente. Enquanto isso, eu ajeito as coisas para a gente voltar para o Rio. Jove sai andando, começa a caminhar pelas matas e a todo momento, chora pela tragédia que aconteceu com Madeleine. Minutos se passam até que ele chega no lugar, repara bem na cena e questiona enquanto respira fundo. Por que um negócio desses tinha que acontecer logo com você, mãe? Parece que eu estou vivendo um pesadelo. De repente, Jove escuta um barulho e rapidamente olha para trás. Curioso e preocupado, o rapaz repara em todos os cantos e pergunta... Quem é que está aí? Ninguém responde. Jove começa a reparar em todos os detalhes à sua volta. Sente que está sendo observado e fala... Eu sei que tem alguém aí! Aparece agora! O filho de Zé Leôncio continua reparando, mas ninguém aparece. Enquanto isso, em outro canto do Pantanal, Juma aproveita que Jove não está por perto. Se aproxima de Muda e avisa... Já passou da hora de nós duas termos uma conversinha, não acha? Muda pergunta... Sobre o que você quer falar, Juma? A menina onça responde... Eu quero entender melhor isso. Agora que o Juventino não está mais em casa, eu quero que você abra o jogo comigo e me conte tudo. E nem adianta tentar me esconder porque eu sei que você está cheia dos segredos. Uma hora ou outra eu vou descobrir tudo. Muda, respira fundo, abaixa a cabeça e conta... Eu sempre pude falar, Juma. Juma estranha na mesma hora, se aproxima dela e questiona... O que foi que você disse? Muda olha para todos os lados, percebe que não tem ninguém por perto e diz... Essa é a verdade, Juma. Estamos as duas aqui sozinhas. Eu posso lhe contar o que eu nunca fui muda. Juma questiona... E por que você mentiu esse tempo todo? Muda percebe que não tem mais como se esconder e diz... Chegou a hora de você saber a verdade, Juma. Eu estou aqui para me vingar do que o seu pai fez com o meu. O Gil atirou no meu pai lá no Sarandi, quando era uma criança de colo. Eu lembro de tudo. Juma entra em choque, encara Muda no fundo dos olhos e questiona... O que foi que você disse? Você veio até aqui para acabar com a vida do pai. Mas quando você chegou, ele não estava mais vivo. Muda fala... Exatamente, Juma. Nesse momento, a menina onça começa a pensar e fala... A mãe estava desconfiada de você. O C chegou aqui na véspera dela morrer. Então quer dizer que foi o C que tirou a vida da mãe? Foi o C, Muda. Com toda a raiva do mundo, Juma avança em cima de Muda, pronta para acabar com a vida dela. Chorando, Muda diz... Eu tentei impedir Juma. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que nós tudo somos vítimas do monstro que fez isso com a gente. Eu não queria acabar com a sua mãe. Juma pega Muda pelo braço e, mais furiosa do que já estava, questiona... Então o que você está fazendo aqui esse tempo todo? Posso saber? Você está aqui para acabar comigo, não é sua maldita? Muda responde... Eu podia ter feito isso várias vezes, não podia? Mas eu aprendi a lhe querer bem, Juma. Eu queria o C que nem o C fosse a minha irmã. Juma retruca... Se queria, não fazia o que fez. Muda se aproxima de Juma, a encara no fundo dos olhos e fala... Se o C não acredita em mim, então pode acabar comigo. Pode até virar onça se o C quiser. Mas eu estou falando a verdade. Nós duas perdemos gente da nossa família por causa dessa briga. Juma começa a pensar e conta a Muda que Tenório vive na fazenda ao lado de Zé Leôncio. Muda descobre que o verdadeiro culpado por todas as desgraças de sua família está muito mais próximo do que elas imaginam. E pergunta... E agora, o que a gente faz? Juma responde... Nós vamos atrás daquele mardito e vamos acabar com a vida dele. O Alcides esteve aqui. Ele vai ajudar a gente com isso. As duas continuam conversando por um tempo e se aliam uma a outra pra acabar com a vida de Tenório. Enquanto isso, Jove volta para a fazenda e momentos antes de embarcar para o Rio de Janeiro, vai conversar com o seu pai sobre a ideia que teve. Zé Leôncio estranha e questiona... Como é que é, meu filho? Você está querendo fazer uma festa em homenagem à sua mãe? O rapaz responde... Eu vou voltar para o Rio para ficar um pouco com a minha avó. Eu vou voltar perto da data do aniversário da minha mãe. Quando eu chegar, eu vou fazer uma festa. Eu quero todo mundo aqui. A minha mãe era muito vaidosa. E eu tenho certeza de que ela iria gostar disso. Zé Leôncio pensa um pouco e fala... Tá bem, então. Se é isso que você quer, tudo bem. Eu vou ajeitando as coisas da festa enquanto você estiver longe. Eu vou deixar tudo pronto para quando você voltar. Jove agradece. Obrigado. Eu vou avisar o pessoal. Vou chamar umas pessoas que eu quero que estejam aqui no dia. Os dois terminam de conversar e rapidamente Jove vai fazer o que falou. O rapaz caminha pelas matas quando, de repente, o Velho do Rio aparece. Ao notar o jeito dele, o Velho comenta... A dor da perda é uma das piores dores que pode atingir o ser humano. Jove diz... Velho, que bom que o senhor apareceu aqui. Eu estou preparando uma festa em homenagem à minha mãe. Vai ser no dia do aniversário dela. Eu sei que você não aparece para qualquer pessoa. Mas eu queria muito que o senhor estivesse lá. O Velho do Rio pensa um pouco e comenta... Tudo bem, Juventino. Eu estarei lá. Jove arregala os olhos e questiona... O quê? Eu escutei isso direito? O senhor vai mesmo? O Velho responde... Chegou o momento da verdade ser revelada, Juventino. Mas eu não vou sozinho. Jove pergunta... Como assim? Você vai levar alguém com você? O Velho explica... Nesse momento, uma das maiores surpresas da vida do seu pai está se aproximando. Ele vai chegar no dia da festa e eu o levarei comigo. Já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Aproveita e me conta... Você gostou da queda do avião da Madeleine? Ou prefere ela viva? Deixe o seu voto aí nos comentários. Na continuação... Confuso e mais curioso ainda... Jove questiona... De quem é que o senhor está falando, Velho? O homem sucuri responde... No momento certo, você irá saber. Mas pode contar comigo, Joventino. Eu estarei nessa festa. O rapaz agradece e de repente o homem desaparece. Jove olha para todos os lados e vê uma sucuri enorme indo embora. Momentos depois, o filho de Zé Leôncio se levanta e caminha em direção até um dos estábulos da fazenda. No local, ele vê Tibério, Trindade, Levi e Tadeu conversando. O rapaz os interrompe e comenta sobre a festa que está preparando. Tadeu acha estranho e pergunta... Joventino, você acha mesmo que é uma boa ideia isso? O rapaz responde... Eu não sei se é uma boa ideia ou não, Tadeu. Mas eu vou fazer. E eu quero que todos estejam lá no dia. Os peões concordam com o rapaz e avisam que vão estar por lá. Jove sai andando e Levi começa a ficar tenso. Trindade repara no jeito dele e comenta... Tem sujeito aqui que se não abrir o olho, vai acabar no fundo do rio. Nervoso, Levi encara a Trindade e questiona... O que foi que você disse, peão? Eu escutei isso direito? Eu não tenho medo de ameaça. Levi coloca as mãos nas suas costas fazendo sinal e que irá pegar uma faca. Mas Trindade o interrompe na mesma hora e fala... Se o C puxar essa faca, cravo ela no teu peito. Tadeu, Tiberio e Jove continuam apenas observando. Mais nervoso do que já estava, Levi se aproxima de Trindade. O encara no fundo dos olhos e fala... Eu sei que o C tem parte com o Cramunhão. Mas não sabia que tinha pressa em estar com ele. Trindade também o encara e retruca. Eu não tenho medo, nem pressa. Mas se você falar assim comigo, eu vou estar com ele. Depois de te mandar pra lá. Tadeu os interrompe na mesma hora e manda... Vamos parar de conversa? Todo mundo aqui tem serviço pra fazer. Jove se despede deles e fala... Vamos lá, Tadeu. Você ficou de levar eu e a minha tia para Campo Grande. Tadeu diz... Então vamos, Joventino. Eu tô cansado de ficar apartando briga de homem. Os dois saem andando e logo depois, Jove embarca para o Rio de Janeiro, acompanhado de Irma. Quando eles chegam, Mariana os recebe e eles choram juntos pela perda de Madeleine. Momentos se passam, até que o aniversário de Madeleine se aproxima. Jove volta ao Pantanal, como prometido, faz uma festa para homenagear a sua mãe. Diversas pessoas se reúnem na fazenda, a pedido de Jove. E no meio da comemoração, Zé Leôncio chama a atenção de todos e fala... Como vocês sabem, a dona Madeleine é a mãe do meu filho. A mulher com quem eu fui casado por bastante tempo da minha vida. Eu não poderia deixar esse momento passar batido, sem dizer algumas palavras. José Leôncio começa a fazer o seu discurso, quando de repente Madeleine aparece e questiona... Vocês não vão me convidar para a minha festa? Todos tomam um susto enorme com a presença da mulher. Jove entra em choque e tremendo, questiona... Isso está acontecendo mesmo? Ou é tudo coisa da minha cabeça? Não é possível. Não tem como a minha mãe ter sobrevivido. Madeleine se aproxima dele e fala... Meu filho, eu senti tanto a sua falta nesses dias. Zé Leôncio comenta... Eu acho que eu estou vendo um fantasma. Madeleine diz... Eu não sou um fantasma nenhum. Eu apenas estive perdida esse tempo todo. Eu tive que sobreviver no meio desse pantanal. Mas a minha sorte é que um velho aparecia de vez em quando para me ajudar com as coisas. Ele falava de um jeito esquisito. Mas se não fosse por ele, eu não estava mais viva. Zé Leôncio arregala os olhos mais ainda e questiona... Que velho? De quem você está falando? É do velho do rio? Nesse momento, o velho aparece na frente de todos e responde... É de mim mesmo que ela está falando, meu filho. Fui eu. Ao perceber que está cara a cara com o seu pai, José Leôncio começa a tremer e fala... Não é possível uma coisa dessas. Todos em volta também entram em choque e perplexa, Filó pergunta... Zé, esse homem é o seu pai? É o velho Joventino? Zé Leôncio balança a cabeça respondendo que sim. Se aproxima do velho e, chorando, pergunta... Onde foi que o senhor esteve esse tempo todo, meu pai? Eu te procurei em todos os cantos, mas eu não achei. Passei anos esperando a sua volta, que nunca aconteceu. O velho do rio responde... Eu precisei abandonar a minha vida e as coisas que eu mais amava nesse mundo para cumprir a minha missão, meu filho. A missão de me tornar o protetor do Pantanal. Mas agora eu voltei, e não voltei sozinho. Zé Leôncio pergunta... Do que o senhor está falando? De repente, todos escutam o barulho de um berrante tocar. José Leôncio vai ver quem é, e dá de cara com José Lucas. Na mesma hora que repara nos detalhes do rapaz, Zé Leôncio não tem dúvida de que aquele homem é seu filho. E em choque, pergunta... Quem é você? José Lucas se apresenta e não demora muito para Zé Leôncio o encher de perguntas. O rapaz responde que é filho de Dona Generosa. E o fazendeiro reconhece o nome na mesma hora. Chama José Lucas para dentro e se emociona mais ainda ao descobrir que tem mais um filho. Zé Leôncio e toda a família passam a noite inteira comemorando. Enquanto isso, na fazenda ao lado, Bruaca conta a Tenório que sabe que ele tem outra esposa, e o expulsa de casa. Tenório entra em choque ao perceber que perderá sua esposa para sempre, e para tentar agradar, a chama para se deitar junto com ele. Mas Bruaca acaba recusando. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando. Tchau, 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 tchau.